Érica, de 22 anos, só queria recomeçar a vida longe do marido. É só isso que ela desejava para 2018. Mas o Alexandre não aceita. Este homem arma uma emboscada. Ele quer matar a mulher. Quatro anos juntos para terminar da maneira mais trágica. Quando ela pensa que Alexandre estava indo até a casa dela apenas por uma conversa, lê do engano. A morte era questão de pouquíssimo tempo. Na porta do Instituto Médico Legal, familiares inconformados. A mãe estava à base de calmantes. A família você está vendo aí. Está despedaçada. Três crianças para a gente poder tomar conta, entendeu? O problema é esse. O cara foi lá e acabou com o sonho da minha filha. Destruiu a família inteira. Ela não merecia não. Ela tinha 22 anos só. Mãe de três filhos. Ele não tinha esse direito. Ela não era obrigada a voltar para ele. Érica Gomes de Souza tinha 22 anos. Alexandre Feliciano, 39. Há quatro anos, eles começaram a viver juntos. Um relacionamento marcado por brigas e ameaças. Há um mês, tudo acabou. Mas Alexandre não teria se conformado. No princípio, eles estudaram muito bem, estudavam bem. Mas chegou uma hora que eles começaram a brigar, cara. E ela queria separar dele. Mas eu acho que ele não aceitava a separação, entendeu? Até a minha própria sogra, ele ameaçava. Dia piscina pelo záudio do WhatsApp. Ele já foi pego em cima da laje de madrugada, fazendo uma armadilha para ela. Entendeu? Já foi. Ele não é de hoje que ele tenta alguma coisa contra ela. E de hoje. Dessa vez ele conseguiu. Parentes contaram que Érica buscava começar uma nova vida. Se mudou para a casa de uma tia, com a filha de três meses, fruto do relacionamento. Mas o sonho de mudança durou pouco. Segundo a família, a Érica estava em casa, quando recebeu uma ligação do ex-companheiro. No telefonema, ele teria dito para ela ir até a casa onde eles moravam para buscar as roupas da filha que ficaram por lá. E que era para ela não se preocupar, porque ele não ia incomodar, já que estaria trabalhando. Ela aceitou, passou na casa da sogra e pegou a chave. Mas depois de dizer o que tinha sido combinado, a sogra achou estranho, desconfiou da ação do filho e foi atrás. Ao chegar ao local, ela encontrou a casa aberta e a jovem morta dentro do quarto. A mãe dele ficou em seguida, porque ela desconfiou também, porque ela já havia avisado a minha irmã para separar dele. E ela chegou lá e estava morta, com a sacola na cabeça. E foi ela que tirou. O corpo foi encontrado em uma casa no bairro Santa Lúcia, onde moradores ouviram gritos de socorro. Pouco depois, Alexandre entregou a filha de três meses na casa de parentes, no bairro Taquara, a três quilômetros de distância. Os vizinhos só falaram que ouviram gritos de mulher, que foi o dela. Tanto que ele aumentou a televisão. Foi premeditado, né? Ele arrumou tudo. Ele é calculista, ele calculou tudo, ele premeditou tudo. Ele arrumou tudo. Ele falou que a Trabalhão não foi trabalhar, entendeu? Ele falou para a mãe dele, para avisar a menina que estava trabalhando, mas não estava trabalhando. A menina só foi até a casa porque achou que era seguro dele estar no trabalho. E ele surpreendeu ela. A divisão de homicídios da Baixada Fluminense assumiu as investigações do caso. Os agentes fizeram buscas, mas não encontraram o suspeito. Alexandre é considerado foragido. Minha mãe está ali, a base de remédios. A gente não sabe o que fazer, quem recorrer, entendeu? Agora é que a polícia só quer justiça. A gente não quer nada além disso. Quer que ele seja preso e que ele pague. Só. Só isso.